Fala galera beleza? Neste vídeo eu mostrar um top 10 de jogos pra pc fracos que não tenha placa de vídeo. Já gravei vários top 10 como este no canal, então dê uma olhada nos vídeos do canal que com certeza você vai gostar. Alguns destes jogos da lista são pagos, por isso eu fiz um tutorial de como baixar todos eles de forma grátis. E o link está na descrição. Então bora lá pro vídeo. Bora caralho, cê quer ver essa porra véi? Vou começar a lista já falando de um jogão, estou falando de Fallout New Vegas. O jogo se passa em uma Las Vegas pós-apocalíptica, em uma visão retrofuturista. Las Vegas foi atingida durante a grande guerra entre os Estados Unidos e a China, que causou um ataque nuclear no dia 23 de outubro de 2077 com uma duração de apenas duas horas, mas o suficiente para causar uma destruição massiva. O jogador joga com um mensageiro, que foi deixado em um cemitério abandonado depois de levar um tiro, e foi socorrido por um robô chamado Victor, e foi levado para a casa de um doutor chamado Mitchell, que acabou salvando sua vida. Agora vamos falar de Fable Day Lost Chapters. A aventura de Fable se passa em Albion, um local com temática medieval aparentemente normal, mas que logo tem seu dia a dia modificado por ameaças externas. O jogador começa sua saga ainda no controle de uma criança, que se diverte durante seus dias perseguindo galinhas pela vila. A jogabilidade é em terceira pessoa, no estilo da série Zelda, e as batalhas acontecem em tempo real contra inimigos pelo mapa. Você pode guiar seu personagem para ser um guerreiro que luta apenas com espadas, um mago que se aventura com infinitas magias e outras opções possíveis. O próximo game da lista é Cities XXL. Este game é um simulador de cidades para PC. Seguindo a linha de games como C-City, o game se destaca por possuir um mundo 3D com ampla capacidade de visualização, sendo possível visualizar a cidade desde o espaço até poder visualizar as ruas como se estivesse nelas. Este é um dos melhores jogos de construção de cidades já criados. A interface para construção de ruas e cidades é espantosamente simples. Quem gosta de títulos de simulação, facilmente perde meses construindo uma cidade cada vez maior. Neste aspecto, Cities XXL brilha por permitir a construção de cidades imensas. Depois de ouvir ou ler o nome deste jogo, não é preciso explicar mais nada. Desenvolvido em parceria pela Valve e a Nexo, Counter-Strike e Nexon Zombies mistura toda a ação do mais popular título de FPS da história com a sanguinolência de zumbis. Como se essa fórmula já não fosse o bastante para instigar os fãs da franquia, os desenvolvedores trouxeram comedores de cérebros rápidos, extremamente agressivos, e consequentemente, muito perigosos, até mesmo para os gamers mais experientes da série. Em sexta colocação, ficou o jogo Eurotruck Simulator. No jogo, você assume o controle de um caminhoneiro de carga que precisa realizar serviços a longas distâncias. Todas as suas habilidades serão testadas, desde a perseverança, passando pela habilidade de direção e até mesmo sua velocidade, para que tudo seja entregue na hora correta, encarando até mesmo engarrafamentos. Apesar de parecer um game estranho para quem não está acostumado com gênero, ele tem bastante conteúdo e vai agradar quem curte simulação. Apesar de parecer um game estranho para quem não está acostumado com gênero de carga que não está acostumado com gênero de carga que não está acostumado com gênero de carga que não está acostumado. O próximo game da lista é Devil May Cry 4. A história de Devil May Cry 4 remete ao protagonista Nero, um jovem que é meio humano e meio demônio, pertencente a um grupo que idolatra a esparda. Sua espada apresenta uma barra de energia chamada Echid, que pode ser carregada ao golpear os inimigos e permite ataques bem mais poderosos que os normais. No decorrer do game, Nero recebe a habilidade Devil Trigger, que incrementa os poderes de sua garra, modificando os ataques dela em golpes ainda mais poderosos e destruidores, ideal para momentos cruciais dentro do jogo. Agora vamos falar de Boom 3. A história do jogo fala sobre um fuzileiro espacial mandado para uma missão de rotina em Marte. Daí começa com a descoberta de ruínas subterrâneas no solo marciano. Sinais mostram que, eras atrás, os marcianos desenvolveram uma tecnologia de teletransporte. Durante o jogo, uma mensagem é enviada à Terra em busca de reforços. O fuzileiro sobrevivente, você, descobre então que uma organização pretende trazer forças do inferno, usar as naves dos reforços terrestres para levar os demônios à Terra e conquistá-la. Em terceira colocação do nosso top 10, ficou o jogo Montblade Vagband. Vagband é a continuação de um RPG medieval que estremeceu as bases de muitos jogadores. Ou é um jogo RPG de ação com ênfase em combates a cavalo. Ao contrário da maioria dos títulos do gênero, o jogo não contém nenhum elemento fantasioso. Ele não restringe o jogador a uma certa linha do tempo, mas apresenta um continente medieval chamado Calradia, onde o jogador ganha habilidade tanto de se alistar a uma das seis facções, assumindo o papel de um bandido ou ser neutro. Agora na segunda colocação ficou o jogo Dead Rising Goon. Aqui, o objetivo não é se esquivar ou morrer de medo dos sustos e ataques dos zumbis, mas apenas sobreviver. Você entra na pele de Frank West, um fotógrafo freelancer que parte para Colorado, mais precisamente na cidade Vila Met. Alugando o helicóptero, ele consegue entrar clandestinamente na cidade sitiada pelo exército, parando no heliporto de um shopping center. Uma vez lá dentro, a linha entre a vida e a morte só depende do seu instinto de sobrevivência. A primeiríssima colocação do nosso top 10 vai para Batman Arkham Asylum. O enredo único e obscuro coloca o jogador no papel do cavaleiro das trevas Batman. Porém o Coringa, principal inimigo do Homem Morcego, consegue levá-lo a uma perigosa prisão, chamada nos quadrinhos de Asilo Arkham para criminosos insanos. Batman terá que se mover por passagens escuras e instigar o medo entre os vilões da cidade, sendo Coringa o primeiro da lista. São vários os bandidos que, presos no Asilo Arkham, promoverão o terror e perigo para os cidadãos de Gotham. Here we go! Bom pessoal, esse foi o nosso top 10 de jogos para PC fraco sem placa. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma lista como esta. Até a próxima e tamo junto!